E galera, atualização em grande escala está chegando no EFootball 23, isso mesmo, tá mano? Atualização em grande escala, vai ser uma atualização onde a Konami, ela promete trazer muitas coisas para o game, tá? Muitas coisas mesmo, eventos, copas, ligas, talvez a Master Liga já para os consoles, para o mobile, tem um murmurinho que ia ter, agora tem um murmurinho que não ia ter, tá? Enfim, novos jogadores, a gente espera uma melhoria gigantesca também na gameplay, nessa atualização que está chegando agora em novembro, tá galera? Em novembro agora chega a grande atualização, eu chuto o dia 10, tá mano? Então, hoje, a pergunta que a galera mais faz em live e nos vídeos, varão, celulares 32-bits irão rodar, mano? Então, o vídeo de hoje aí, vamos saber se esses celulares de 32-bits irão rodar ou não, galera, ou realmente, a Konami, ela baniu esses celulares aí do game. Dê seu like, se inscreve, compartilhe com geral esse vídeo, fala que é só aqui, que temos todo tipo de conteúdo aí, que é futebol, mano, a moral de vocês é fundamental para o crescimento do canal, rapaziada. Celulares 32-bits vão rodar, barão? Vamos ver então, hoje aí, nesse vídeo aqui no canal. Beleza, galera, é isso aí, teste totalmente grátis, link aqui na descrição, tá mano? Galera, óbvio que, ó, segue lá nas redes sociais também, hein? É o Barão eGames e estamos com o canalzinho de live, Barão das Lives, se você ainda não acompanha, fortaleça lá, tá? Então, em novembro chega a manutenção, tá galera? Chega a manutenção aí, como eu disse para vocês, onde a gente espera aí melhorias no game, na gameplay, é óbvio, né mano? E mais eventos e mais o que fazer no jogo, tá? O jogo até então só tem cartinhas, é a real, o jogo então só tem, até então, só tem cartinhas e mais nada, então ela promete aí trazer uma gameplay aí ou um jogo melhor ou um jogo dessa vez completo, tá? A questão dos celulares, tá mano? Eu tenho aqui, ó, eu estou com três celulares aqui, tá? Esse J, acho que é J8, isso aqui, J7, sei lá, ele não roda mais o eFootball, tá? Ele não roda mais o eFootball, esse daqui, beleza? Da Samsung, tá? Eu tenho com Motorola aqui, que eu não faço a mínima ideia, deixa eu olhar aqui agora qual que é esse Motorola, tá? Moto G7, Moto G7 Plus, mano. Esse aqui, Moto G7 Plus, sim, esse aqui roda o eFootball no máximo ali, mas no máximo não fica tão legal. E tem o meu celular do game aqui, que é esse que está na tela aí passando aqui atrás, né? É o meu ROG Phone 2 que eu uso para fazer as lives e estar jogando. Mano, o que acontece, galera? Esse 32-bits, ele não irá voltar mais, tá? Não irá funcionar mais. Por quê? Porque é como se fosse agora os consoles, mano. É como se fosse agora os consoles, tá? Como que funciona? Vai chegando uma época, né, que o próprio game, a respeito da Playstation, chega um momento ali que a nova geração chega, então automaticamente alguns games, alguns softwares não chegam mais para esses aparelhos. E o próprio Playstation lá, ela já cria um novo, agora já está no 5, né? Então a Konami agora, ela está fazendo exatamente desse modelo, tá, galera? Então vai chegar um momento que até o meu Moto G7 aqui, Plus, não vai rodar, tá, mano? Vai chegar um momento que até o Moto G Plus não vai rodar, tá? Por quê? Porque a Konami agora, ela colocou todo o game como se fosse um só, tá? Como se fosse um só. Tanto de console, tanto de mobile, tá? Até então, nessa manutenção, a gente espera também a tal da Cross Plataforma, tá? Para quem não sabe é o quê. A Cross Plataforma agora vai poder jogar mobile, vai poder jogar contra PC, vai poder jogar contra o Playstation, contra Steam, contra o Xbox. Então você com o seu celularzinho aqui na mão, você vai poder estar jogando com os seus amigos aí do console. Então os celulares aí de 32 bits são celulares ultrapassados, que não tem talvez o software ideal que a Konami vai estar usando aí, que vai estar implementando no jogo para estar jogando contra essa galera do console. Então pode ser que na atualização, mano, que realmente chegue a Cross Plataforma, esse meu celular nem rode mais. Então se subir da Play Store, galera, não se irrite, tá? Por quê, mano? É assim mesmo. É como se você tivesse o seu celular aí mesmo. Você tem um celular hoje, aí amanhã você lança um novo, tá? Então você teria que, já quer mudar para aquele celular novo, você quer ter aquele celular novo ali, tá? Mais ou menos nessa pegada aí, tá? Tem um amigo aqui do canal, ele tem um iPhone 6S. Ele falou que o iPhone dele 6S começa jogando aos trancos e barrancos, pouquinho em pouquinho, tá? E depois começa a travar, mano. Então, ao que tudo indica, nas próximas atualizações que for vindo, o iPhone 6S já não vai estar funcionando também mais. Se você aí usa o iPhone, comenta aqui embaixo qual é o seu celular aí que você usa, se é o iPhone, se não é, é o iPhone... Mano, qual que é o celular? Você comenta aqui, barão, meu também trava, vou perder. Barão, qual que é a chance de a gente estar perdendo aí, galera? É grande demais mesmo aí, esses celulares que hoje já estão travando, até mesmo no mínimo ou até mesmo no normal, tá? Porque tem no jogo aqui, né? Todo mundo já sabe aqui, tem os gráficos, tá? Tem alto, que eu jogo no alto, no 60, beleza? Caso o seu esteja travando, você joga aí 60, priorizando ali a jogabilidade, ou baixo, ou padrão, e vai testando, tá? Mas vai chegar o momento, como eu disse pra vocês, não vai rodar de maneira alguma, tá? Porque realmente a tendência do jogo vai crescer, tá? Se realmente for vir Master League, que eu duvido muito, se for vir Copas... Mano, o jogo vai ficar gigantesco, tá? Vai ficar gigantesco mesmo. Então, esse lance de 32 bits, galera, esquece, tá? Se não roda hoje, não irá rodar mais aí no seu celular o Wii Football, tá? A não ser que a Konami, ela faça uma super otimização, que eu acho muito difícil, tá? Uma super otimização no jogo aí, compacta o jogo, deixa o jogo mais compactado, deixa um jogo aí melhor, que eu acho quase impossível de acontecer isso, pra você aí poder voltar a jogar, tá? Como eu disse, esse aqui nem aparece mais. Tinha, né? Aí agora que eu procurei de novo na Play Store, fui atualizar, nem tinha mais. Então, também, eu perdi. É isso aí, mano. Não tem como a galera que tem 32 bits. Eu até acho que nesse lance nem é 32 bits, tá, mano? É mais os celulares aí que não tem algum tipo de software adequado para o Wii Football, tá? Tem celulares 64 bits também que não está funcionando. Tem celulares aí que batia certinho ali. As pedidas que a Konami pedia ali, memória e tal, e não está rodando, que era 64 bits, beleza? Enfim, infelizmente, a rapaziada aí vai ter que comprar um novo celular. Vai estar jogando, caso vocês queiram, estar jogando aí o Wii Football, tá, mano? Então, galera, deixe seu like, atualização chegando. Vai ter tudo aqui no canal a respeito da atualização, jogadores novos, mano. Se vai vir Copa, se vai vir Master Liga dessa vez. A gente vai estar trazendo tudo para vocês aqui. Então, ativa o sino, acompanha nossas lives aí, lá no nosso canal secundário. Acompanha nossos vídeos para ficar por dentro aí da comunidade aqui do Wii Football, tá? Mais uma vez, satisfação a todos. Obrigado pela moral de sempre, galera. Vocês são top demais, hein, mano? Fui, galera. Fui, galera.